Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Cristina Vespasiano, sou revendedora estrela VIP da Avon e vim trazer aqui para vocês um novo guia de cores da paleta de sombra, de sombra não, da paleta de base, de pó, de corretivo que vai mudar a nomenclatura de todos os produtos da linha de maquiagem. Então aqui é um guia para te ensinar a como você saber qual será o novo nome da sua cor que você usa no seu tom de base, no seu tom de corretivo, de pó e tudo que é ligado à sua maquiagem, tá? Espero que vocês gostem, vou ler aqui em primeira mão com vocês também, porque eu também estou vendo pela primeira vez esse catálogo e vamos lá. Vamos ver aqui. Melhoramos nossa variedade de cores para os produtos de pele, mais cores, mais fácil, mais inclusiva. Vocês estão vendo que temos aqui a atriz Cris Viana, as outras moças aqui, acredito que são influências digitais, Ana Paula Chogani, Daniele da Mata e Maga Moura, que é influência digital, tá? Aqui a Avon está explicando um pouquinho rapidamente sobre essas novas nomenclaturas, tá? Você dá uma lidinha com calma para poder saber identificar melhor a sua nova cor, a sua nova identificação da sua cor de base, de pó e vamos ter aqui, ó, a maquiadora especialista em pele negra, Daniele da Mata, que é que está ali naquela divulgação, e a líder de desenvolvimento de produtos da Avon, Candice Deleu Novak, não sei se eu falei certo. Aqui, ó, beleza, que é o seu tom. Veja o que mudou. Facilitamos a escolha das cores, agora com números em ordem de claro a escuro, para facilitar a escolha, e com as letras N, Q e F, as quais indicam se a cor tem um fundo neutro, quente ou frio. Entenderam, né, gente? N de neutro, Q de quente e F de frio. Simplificamos a comunicação com rostos na escolha de cor para as pessoas se identificarem mais fácil, e com um novo guia de cores que ajuda a encontrar o corretivo e o pó compacto baseado na cor da base. Então, gente, vocês têm que encontrar primeiro qual é a tonalidade da sua base, porque aí você encontrando a tonalidade da sua base, todos os outros produtos que você já usa vão ser a mesma cor da sua base, você já vai se basear pelo tom da base. Incluímos mais tons para a pele negra, ajustamos a paleta de nossas bases, corretivos e pó compacto com novas cores, e adequamos nossos produtos a mais tons de pele para atender melhor a nossa consumidora. As mudanças já vão chegar na campanha 2, então vamos ver aqui na próxima campanha, na próxima página, desculpa. Ficou mais fácil encontrar a cor, ó. Criamos um guia de cores simples que ajuda a encontrar o cor ideal dos produtos para cada cliente. Passo 1, identifica o tom de pele. A pessoa é clara. Passo 2, identifique a cor, ou seja, os rostinhos menores ajudam a sua cliente a encontrar qual é a cor mais se aproxima da pele dela. Pronto, se você encontrou sua base, você, ó, você encontrou sua base. Aí, passo 3, encontre a cor do corretivo e do pó. Para cada base, a Avon, temos o corretivo e o pó que combinam perfeitamente. Exemplo, se sua cliente usa a base 340Q, tá? Então, o corretivo dela vai ser 335Q e o pó será 352, tá? Então, é só vocês ficarem atentos, ó. É que a letra aqui tá bem miudinha, mas quando vocês pegarem o catálogo, vocês vão conseguir visualizar. Tá? E aqui são os outros tons de pele. Com qual rosto você mais se identifica? É bom que cada um pode fazer aqui a comparação dessas fotinhos menores. Qual que chega mais perto da sua tonalidade de pele? Aí, qual é o tom e o subtom da sua base? E depois você vê aqui, ó, qual é... Agora, qual é o seu corretivo e, por fim, qual é o seu pó? É só vocês usarem essa tabelinha pra vocês acharem com facilidade, tá? É bom identificar logo o dos seus clientes que ele já compra, pra você não ter dúvida na hora que o cliente perguntar. Mudança nos nomes, tá? Confira as mudanças que vão acontecer em cada produto agora com números em ordem de claro a escuro para facilitar a escolha da sua cliente. Base compacta, retiramos quatro cores, canela, mel escuro, canela escuro e terracota. Lançamos sete cores novas. As cores mudam de nome, tá? Todos os que a gente já conhecia como... Com o nome de porcelana, rosado claro, agora mudou. Eu, por exemplo, vendo muito bege médio, que tá ali escrito 1.10 bege... Não, 3.9 bege médio. Então, a minha base compacta vai ser 210Q, que é equivalente a bege médio, tá? E na base de PowerStay, eles estão lançando sete cores novas. As cores mudam de nome. Mesma coisa, na PowerStay base, eu já uso bege médio. Então, eu vou manter a mesma cor, que é 210Q. E assim, sucessivamente, cada uma dessas cores já tá com equivalência aqui, vai facilitar pra você identificar pra sua cliente. Salve esse guia que eu vou mandar pra vocês. Tá? O pó compacto mate, ó, eles retiraram duas cores, o caramelo e o mel, e lançaram duas novas cores que mudam de nome. Tá? Eles lançaram duas novas cores que não botaram o nome ali ainda, mas tá com numerações diferentes, tá? E são cores neutras. E o corretivo líquido, ele é mate de linha... Vamos ver... De linha, né? O corretivo líquido mate sai de linha, tá? Lançamento do novo corretivo PowerStay tem com dez cores. A mesma coisa, ó, eu já uso bege médio, então o meu corretivo é 235N, tá? É bem isso aí. Você anotou que os números vêm acompanhados pelas letras N, Q ou F? Elas indicam se a cor tem fundo neutro, quente ou frio. É isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos a esses detalhes, tá? Facilita pro teu cliente encontrar a cor dele. E por final aqui, a sugestão desse kit de pincéis, pra você já usar com suas bases, seus pós, seus corretivos, se você quiser. Um preço especial ainda, o mesmo preço de lançamento desse kit de pincéis da Avon. Tá bom? Se você teve alguma dúvida, aqui abaixo, no comentário desse vídeo, eu vou deixar o link pra você baixar esse PDF aqui desse guia. Beleza? É o seu tom, tá? Pra você ler, estudar e aprender um pouquinho e ajudar a orientar a sua cliente a escolher certinho a cor da base dela e do pó e do corretivo com a nova nomenclatura dos produtos de maquiagem, ok? Obrigada se você ficou aqui até o final assistindo esse vídeo. e acompanhe agora em seguida três videozinhos que explicam tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 é a sua base, isso mesmo, a base é a base de tudo realmente. Se você tem a sua base ideal para a sua tonalidade, é só colocar o corretivo do lado e ver se ele é próximo. Se ele for próximo ao tom da sua base, é o seu corretivo da sua tonalidade. O ideal é que você teste aqui, bem nessa região, aonde é o corretivo. Se ele desaparecer e ficar próximo do seu tom, aí você encontra o corretivo. E o pó, o iluminador e assim vai. Então a base é a base de tudo mesmo. O desenvolvimento de produtos com a Avon, tudo começou com uma grande reunião para analisar os tons que a Avon tinha disponível no Brasil. Depois disso, a gente avaliou o que realmente era necessário para adequar com os tons de pele negra brasileira e o que tinha no portfólio. E aí a gente identificou que faltava tonalidades. Pois bem, a Avon me reuniu de novo e comigo veio a Kentsy. Sim, a Kentsy, que é a da Avon Real. Ela veio lá dos Estados Unidos e ela é PHD, em tonalidades de pele. Foi muito legal essa experiência porque a gente reuniu 20 mulheres negras a princípio para testar as tonalidades que estavam disponíveis. E aí a gente foi passando, desenvolvendo as tonalidades, o subtom. E junto, em seguida, ela tinha um aparelhinho maravilhoso que media a concentração de subtom da pele. Tanto amarelo, vermelho e azul. E foi muito bacana porque no final o meu olho, que é versus vivência, né? De ver tantas mulheres negras brasileiras, bateu direitinho com o aparelho dela. Assim, essa parceria ficou ainda mais forte. Para isso, a gente dividiu a cartela das cores de base entre claro, médio e escuro para mulheres negras. E aí a gente identificou que na Avon faltavam muitas tonalidades para mulheres negras, claras e para mulheres retintas também. Então, eu e Kentsy definimos cada cor que tinha que ser desenvolvida. E assim, ela voltou e dois meses depois a gente começou a receber as amostras e, de fato, agora a Avon tem tonalidades de pele negra retinta, clara e média para as mulheres negras.